Essas palmas à Bahia de Cascais Na Bahia de Cascais Cantem! A vista, ao longe um barco ardei Perguntaste por que eu sonhava Olhei ao céu, não pude responder Vejo o mar nos teus olhos ao lembrar Velhos quadros das imagens que o mar nos levou Toda a gente canta! Juro! 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 Só no cais Vou recordar esse teu olhar À deriva no mar Eu vou recordar esse teu olhar Eu vou recordar esse teu olhar Nesta bahia assim Juro E são mil cores ao pé de mim Juro Nesta bahia eu descobri Juro A base e mais Desperto de mim Juro Eu vou recordar esse teu olhar Eu vou recordar esse teu olhar A base e mais Esperto de mim Boa noite a todos Nesta bahia Nesta bahia De cascais Nesta bahia Nesta bahia Nesta bahia Nesta bahia De cascais Nesta bahia Já é tarde Não podemos ficar mais Quinta de cascais